Olha aí, ó, Nerds, será que o Nerds vai? Olha lá, o que o Nerds tá indo? Ele pode dropar essa arma pra alguém? Tipo assim, ó, o que esse cara tá achando, velho? Eu queria muito que alguém tirasse uma... Vai lá, Nerds, vai lá, sonha! Sonha, vai lá! Vai lá, sonha! Sonha, pode ir, Nerds, sonha! Você vai ver que vai ser quase... Vai, ó, tá brincadeira, tá brincadeira. Tá brincadeira, tá brincadeira. Bom trabalho. É, eu vou comprar, é muito bom dinheiro. É muito bom dinheiro. Por que o Exit tá tão longe, velho? Puts, grila, cara, aí foi... Mas por que que o Exit ficou tão longe? A partir do momento que o Safe tomou a Molotov, já era pro Exit ter escolado ali do lado dele, não. Não entendi. Essa é da hora pra caralho, pô. Mais um ali que não tem avançado só um. Parou a mira, o time da Fúria. Não sabe, né, se passou ou não pra base do Cacerato. E vai ficar parado. Ele que tá com a C4, né? Mas se ele morrer... Olha o timing do noizão. Ó, olha o timing do noizão. Nossa. Olha a calma do noizão. Aí vem o que mapa que é o primeiro, mano. Vê, jogador de CS é o inferno. Não é o inferno, mano? Não é o inferno? Depois... O mapa que é o primeiro, né, mano? Ah, eu amo o Kogu, velho. Mas, né, jogador de CS é o inferno, velho. Não é? Guarda essa porra dessa arma, irmão! Você não vai se arrepender depois. Vai pensar, hum, ainda bem que eu guardei. Agora tem o dinheiro. É, mas toda transmissão de CS, a gente gira muito em torno desse assunto. E é isso que eu falo da sedução. O como esse jogo consegue seduzir. O como você consegue jogar 8 anos, 10 anos com o mesmo amigo. E ele faz os mesmos erros há 10 anos. E ele briga com ele mesmo por ter errado de novo. Porque o jogo seduziu ele a errar, tá ligado? Exato! Esse é o CS. Mas ele tá fora de forma. Obeso. Gal, Gal. Você é inspiração para nós. Amanhã vou demitir uma funcionaria que eu falo. Manda um salve para a Mejera Karina, que a Gajota assiste CS comigo. Mejera Karina! Se falou, X te ama. Ah, velho. Você pede, né? Pede perdão. Mas fala, né? Que... É... Fala que ela tá demitida, né? Então... Tem muito o que, né? Então, se não dá pra demitir sem falar que tá... O mais importante, né? É falar que tá demitida. Porque senão você pode falar um monte de coisa. E no final não... Não é a França. O Underfield. Sobrou tudo na mão do Twists. O Underfield ficou com 10 de HP. Bonito o Twists. Caramba! Porra, Twists. Você viu, velho? Não... Ué! Ah! Nossa! O PC dele travou, velho! Nossa! Olha lá, ele tinha tempo, ó. Ó! Ah, ele bateu na mesa! Ele bateu na mesa e soltou! Não foi o PC! Ó! Ah, não. Ele tá batendo na mesa falando... Meu jogo, meu jogo travou, meu jogo. Ele é perigoso. Ele é perigoso! Vamos! Porra! Nossa! No meu bolso, lixo! No meu bolso, lixo! Que isso? No meu bolso, lixo! Que isso? O que aconteceu? É a Liquid! É a Liquid contra o pau! Fala em contra a Liquid, velho! Mas quem tá no bolso do Fallen? Do Bad Fallen? Palavras fortes, hein, mano? Boa! No bolso, no bolso, lixo! Mano, eu teria muita curiosidade de ver no que ia dar. Só que aí, a gente vai pra segunda página disso, tá ligado? Infelizmente, eu acho que se isso acontecesse e eu virasse e falasse assim, Wood, eu vou bancar os quatro jogadores brasileiros que você quiser. Sabe o que ia acontecer, velho? Esses quatro jogadores brasileiros bons que eu desse na mão do Woody, ia virar e falar, o que você chamou desse Nerd CDF, nosso rolê? Sabe aquele grupo em que você tem aquele grupo do colégio e aí você enfia o nerdão no meio pra ajudar eles no trabalho escolar? E aí todo mundo fica meio pá com esse nerdão? E aí é ele que roda, entendeu? É ele que roda, velho. Mas imagina numa era que não tinha internet, pega um dia, deixa tudo escurinho, apagado, umas três, duas, três você já vai estar dormindo, né? Mas uma meia-noite, a hora do capeta, né? Tem um horário oficial do capeta, mas meia-noite, a partir de meia-noite já não tem mais muita coisa boa rolando. Deixa tudo apagado, sozinho em casa e bota a hora do pesadelo. Eu duvido que você vai ter coragem de ir no banheiro. Você vai, mano, você vai dormir com vontade de mijar porque você não quer ir no banheiro sozinho. E sabe o que vai acontecer? Não vai adiantar, você vai acordar mijado. Por exemplo, no começo do relacionamento, né? No final de 2018, pô, eu morava lá no Butantan, né? No Kitnet, aí conheci a Letty e tal, não sei o quê. Aí, pô, né? Papo vai, papo vem, 2019 a gente tava junto. E a Letty é mais nova que eu, né? Aí ela virou assim, ela falou, amor. Eu falei, oi, você me ama? Eu falei, ama. Ela falou, você me ama mais do que você se ama? Eu falei, não. Ela fez uma cara assim, ela falou, como não? Eu falei, não, ué. Eu não amo ninguém mais do que eu me amo. Aí ela virou e ficou com uma cara, sabe, assim, de rabugenta. Aí eu virei e falei assim, e é exatamente por isso que você me ama. Porque se eu não me amasse, ninguém ia me amar. Aí ela ficou quieta, ela refletiu, e no dia seguinte ela veio e falou, você tava certo.